A Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da LERJ, tem novo presidente. Foi eleito o deputado Rodrigo Bacelar, do PL. O parlamentar é ex-secretário de Estado e já foi presidente e membro de outras comissões da Casa. Ele está no seu primeiro mandato na LERJ. A CCJ é a primeira comissão a dar parecer sobre as propostas apresentadas pelos deputados. O novo presidente foi eleito por unanimidade, por sete votos. Ele assume o cargo no lugar de Márcio Pacheco, que foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os parlamentares elogiaram a qualificação técnica e a postura democrática do novo presidente da comissão. Quero começar agradecendo o deputado André Ciliano, agradecendo a toda a bancada do meu partido, que é o PL, pela indicação. É exatamente a linha que o companheiro Márcio Pacheco deixou e vai deixar muita saudade. É uma pessoa com quem eu tinha muito carinho, muita afinidade. Fui vice-presidente dele. Eu acho que a condução dos trabalhos é nesse sentido, procurando sempre um equilíbrio, uma harmonia aqui, independente da bandeira que cada um carrega. Mas não abrindo mão do lado técnico, porque eu acho que, até pela importância da comissão, a Constituição tem que vir sempre em primeiro lugar. Música 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 Música